O item 8, processos, art. 8500, 231, 2013, 31 e 19, art. 2, 2013, 23. Ajustes no calendário da sessão presencial da audiência pública 90 de 2013, instaurada com vistos a colher subsídios para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão do tarifário periódico da Boa Vista Energia, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Bom, esse aqui eu não preciso ler o relatório nem a fundamentação. É um caso semelhante a outro que já trouxe aqui antes, acho que não só eu, de alteração do calendário e do tipo de audiência pública para o caso da Boa Vista. Estava previsto para o dia 6 de 9 a sessão presencial da audiência pública e revisão da tarifa da empresa. Isso é o padrão, é isso que nós sempre pretendemos fazer. Nós estamos encontrando alguma dificuldade para fazer a audiência pública presencial de algumas distribuidoras. E no caso específico, essa aqui, nós não temos outra saída a não ser cancelar a sessão presencial dessa audiência pública. Em virtude disso, desse cancelamento, como contrapartida, a gente está estendendo o prazo para contribuições por escrito para até o dia 16 de 9 de 2013. A minha ideia era, até se possível, estender um pouco mais, mas não é possível. A função do calendário de revisão dessa distribuidora já está apertada, no caso da Boa Vista. Passo, portanto, para o dispositivo. Diante do esforço do que consta dos processos, voto pelo cancelamento da sessão presencial da audiência pública, 90 de 2013, pela ampliação do prazo de vídeo-contribuição documental para o dia 16 de 9 de 2013. É importante que a divulgação disso, dessa expansão do prazo, não seja muito burocrática, uma divulgação em rádio e tal, uma divulgação importante, que é para as pessoas saberem que não vai ter a sessão presencial, mas que tenha um prazo maior para contribuir. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmbico, a diretoria, decidiu por cancelar a sessão presencial da audiência pública lá do processo tarifário da Boa Vista e estender a período de contribuição da audiência pública para o dia 16 de 9 de 2013. Próximo item.